Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever aqui no canal e também seguir a gente lá no Instagram, no arroba EuLeioLGBT pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Muito bem, hoje eu vou falar sobre um quadrinho que infelizmente, por enquanto, só existe em inglês mas vai que ele chega aqui em português daqui a pouco. Foi um dos livrinhos que eu comprei na minha última viagem pra fora do país que é um livrinho, que é um mangá, ou seja, é um quadrinho japonês da Nagata Kabi chamado My Lesbian Experience with Loneliness. Não entendeu nada? Eu vou traduzir pra vocês. É, a minha experiência lésbica com a solidão. A minha lésbica experiência com a solidão. É muito legal. Na verdade, é a história biográfica, uma história real, da própria autora, que é a Nagata. Então a Nagata escreve e desenha. O legal é porque esse estilo de quadrinho autobiográfico lésbico eu já falei no canal aqui também com o livro Fun Home e com o livro Você é Minha Mãe, que são dois livros da Alison Baschdel. O primeiro Fun Home até virou um musical na Broda e foi muito legal também. Enfim, os dois são muito interessantes da relação dela como uma garota lésbica e cartunista também, claro, com o seu pai que se suicidou e depois com a sua mãe. É muito, muito, muito interessante também. Então fica a dica e o link aqui pra vocês também acompanharem Fun Home e Você é Minha Mãe. Mas agora a gente tá falando sobre esse livro aqui da Nagata, que é muito, muito legal, porque mostra uma garota de quantos anos? De 28 anos, que era virgem. E o mais legal do livro é porque o livro mostra realmente uma personagem sucumbindo a uma ansiedade muito grande pra tentar suprir as expectativas que os pais dela têm, pra tentar suprir as expectativas que ela tem. Então ela começa durante o livro inteiro. Eu não gosto dessa pressão de, porque eu sou mulher, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. E aí ela vai e ela consegue um trabalho pra agradar os pais dela. Aí ela consegue o trabalho e fala, gente, consegui um trabalho. Aí os pais, mas isso não é um trabalho de verdade? Não, mas isso não tem carteira assinada. Aí ela fala, gente, mas eu consegui isso, eu tô juntando um dinheiro. Esse dinheiro não vai dar pra nada. Esse não sei o que não... Então você vai lendo e vendo como que também as pessoas ao redor dela não dão valor pra ela e não dão incentivo e são totalmente tóxicas e ficam afundando ela ainda mais numa ansiedade, numa insegurança. Então é uma personagem muito insegura, tentando ficar bem, tentando ficar feliz e não conseguindo, né? Tem todo um lado também sobre a sexualidade dela, como que ela se descobre lésbica. Tem humor, tô falando que é uma personagem, né, muito ansiosa e que vai emburacando nas coisas, mas isso é escrito também de uma maneira sensível, mas também várias horas muito bem humoradas. Então agora, pra ilustrar um pouquinho do que eu tô falando, eu vou mostrar pra vocês algumas ilustrações, alguns trechinhos desse livrinho. Olha só. E aí 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 Bom, gente, essa foi a dica de hoje. Eu fiquei falando aqui que ela é uma personagem ansiosa, é uma pessoa que vai falando sobre a sexualidade dela, mas também tem uma parte muito interessante no livro que fala sobre um quadro depressivo, assim, né? Quando pessoas querem se machucar, e ela se cortava também, teve uma época que ela chegou a se cortar, e aí tem uma hora que ela fala Ela, eu sempre questionava essas pessoas que se machucavam, né? Eu não entendia como é que as pessoas podiam fazer isso, e ela falou que as pessoas faziam isso, né, na visão dela, e ela fazia isso com ela, por quê? Porque tem a dor imaginária, subjetiva, que ela fica ali numa angústia, que ela não consegue botar as mãos, é só uma sensação ruim, e quando ela se corta, é uma dor física, então, que ela sentia alívio em concretizar a dor, tipo, Tipo, ah, eu tô aqui angustiado, eu não sei com o que, tal, tal, vou me cortar, ah, tá doendo meu braço, ah, então, você tá doendo meu braço, agora eu tenho que fazer um curativo, então, agora, a minha dor tá aqui, e eu esqueci a minha angústia subjetiva, que eu não conseguia botar a mão Então, isso me chama muito a atenção, assim, porque eu sei que isso não é tão raro, né, pessoas se machucarem, pessoas se cortarem, e essa explicação que ela deu, né, faz muito sentido, assim, é tentar concretizar, botar a dor num plano físico e não tão emocional, assim, enfim, o livro levanta várias questões, eu recomendo muito, tá bom? Então, essa foi a leitura de hoje, a dica de hoje, e a gente se vê, claro, no próximo vídeo, tá? Beijo!